O 24º Festival de Inverno de Jaú reservou o fim de semana definitivamente para o melhor do blues. No sábado, a partir das 18 horas, a Red Blues Band abre a noite para o maior nome do blues nacional, André Cristóvão, no Parque em Blues, local onde no domingo, também a partir das 18 horas, apresentam-se a banda de jaúense Fita Cassete e o músico neozelandês Jimmy Head. Todas as atrações são gratuitas e serão no Parque do Rio Jaú.